Ainda sobre cultura, vamos falar de um equipamento cultural super importante da cidade de São Paulo, o Museu Casa das Rosas, na Avenida Paulista, vai ser reaberto amanhã, Roberta Russo. É isso, gente, o Museu da Casa das Rosas, então, volta a funcionar neste sábado tradicional casarão, para quem conhece, construído em 1935, ficou fechado nos últimos dois anos para uma reforma. A restauração que foi feita priorizou a infraestrutura, como explica a secretária de Cultura do Estado de São Paulo, Marília Marton. São alterações estruturais, né, o piso todo restaurado, os banheiros todos restaurados, a gente realmente ali em cima teve aí todo um restauro da área externa, que era uma área que todo mundo gostava muito para fazer eventos, pequenos eventos e lançamentos. Assim, a casa ficou muito bonita. Outra novidade é que agora o elevador leva ao subsolo, onde fica o acervo do poeta Haroldo de Campos. Segundo a secretária de Cultura, as melhorias nas condições de acesso dentro do imóvel também tiveram atenção especial nessa reforma. A gente tem uma questão de acessibilidade. Para se entrar na casa cadeirante, tinha que entrar por trás. Isso é muito ruim, né, a gente precisa dar acessibilidade 100% para todo mundo em todas as frentes. Só que a gente está falando de um patrimônio histórico, você mexe em escadarias. Então, obviamente, é uma reforma um pouco mais pesada. Casa das Rosas, gente, será reaberta amanhã ao público às 3 da tarde, com a exposição inédita Vivência do Novo. Essa amostra destaca imagens de transformação da Avenida Paulista e do próprio imóvel, onde fica o museu ao longo dos últimos anos. A entrada é gratuita, então um passeio gostoso para fazer amanhã. Tem previsão de sol à tarde, né, a chuva deve vir no fim do dia. Pode ser um passeio gostoso visitar a Casa das Rosas, que será reaberta neste sábado.